Olá garimpeiras, tudo bem com vocês? Voltei aqui para mais um vídeo, gente, dessa vez, agora um vídeo às 8, né? 8, 8 e pouquinho, sai o vídeo, gente, com 25 garimpos, tá? Querendo garimpar, gente, é muito fácil, é lá no 0519666813, tá? Chama lá, vem fazer tua caixinha sustentável, enviando-se a hora todo o Brasil, tá, gente? Olha o meu cabelo, tá bem crespo, tá chovendo, gente. Então é isso, meu povo, já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem fazer parte da família Giza Caça da Dica, e pretendo, gente, aí, com a ajuda de vocês, com certeza, né, chegar a 35 mil seguidores até o final do ano, se Deus quiser, tá? Então se inscreve aí, visualiza os outros vídeos também, tem bastante vídeo aí, gente, os penúltimos aí, eles têm roupa que sobrou, sempre tem, vem fazer, contar teu frete, fazer lotezinho, enviamos para todo o Brasil, combinado? Então bora lá, gente. Peça número 1, tem, oi, peça número 1 tem essa camisa masculina, lindíssima essa camisa, gente, perfeito estado, ela é da marca Fidele, tá, que é uma marca boa de roupa, né, ó, bem boa, ela é um azul, tá, ela é um tom de azul da marca Fidele, gente, essa camisa tá lindíssima, ela vai servir tamanho 3, acredito que seja um M masculino, tá, ela tem uma cor que parece jeans, tá, da marca Fidele, tá, marca boa, ó, bem novinha, essa camisa aqui, gente, ela tá 23 reais, tá bom? Belíssima, tá, uma camisa pra sair, gente, tá, deixa eu mostrar aqui a gola pra vocês, tá, a golinha dela tá assim, tá, estruturada, tudo certinho, tá, uma camisa masculina muito, muito boa. A peça número 2 também é uma camisa lindíssima, ó, nesse tom de cinza mais fechado, né, essa aqui é da marca, e, gente, dos, e, dos, ai, não vou saber falar o nome aqui, gente, não vou saber falar o nome da marca, tá, mas ela é uma camisa novinha também, ó, uma camisa maravilhosa, gente, tem dois botões na frente, peça número 2, ó, uma peça impecável, tá vendo? Linda, 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 que ela tem um número, ó, perfeito estado essa camisa, tá, ela é tamanho 5, tá, gente, perfeito estado, essa também tá 23 reais, tá, lindíssima, lindíssima, lindíssima essa camisa, gente, eu achei essa cor maravilhosa, tá, e ela vai vestir um tamanho G, tá bom? Peça número 3 agora, bora lá, não deixar esse vídeo muito longo, ó, peça número 3 tem essa calça de sarja, tá, essa calça de sarja, ela é da, deixa eu ver se é de marca, gente, não, não é de marca, tá, mas eu acho que ela não é fabricada no Brasil, tá, tamanho 26 aqui na etiqueta, com certeza deve ser um 46, tá, uma calça muito, muito boa, aqui, ó, a marca dela é, ixi, não vou saber falar, Alter Ego, uma coisa assim, gente, eu não sei, mas ela não é brasileira, tá, ela veste um 46, ó, 46, 48, lindíssima essa calça masculina, tá, uma calça de sarja, ó, bem bonita essa calça, e ela tá 25 reais apenas, gente, tá, muito, muito boa, ela tem bolsinho aqui, ó, tá, e atrás ela só tem um bolso, vale muito a pena, tá, peça número 4, deixa eu tirar aqui, botar um pouquinho mais pra trás, gente, peça 4 tem este blazer, que eu achei lindo esse blazer, olha esse verde, que bonito, gente, lindo, lindo, lindo esse blazer, ele tem uns detalhes aqui no tecido, ó, vocês conseguem ver, ó, tá vendo, ele tem uns desenhos, assim, de fundo, né, ó, o forrinho dele tá assim, lindo, lindo, lindo esse blazer, ó, tá, ele tem uns botõezinhos também, ele é da marca Agelis, Agelis, tá GG na etiqueta, tá, o bolso dele é fake, né, e ele fecha com esses botõezinhos aqui na frente, ó, tá, um blazer muito, muito bonito, ele vai vestir 90 de busto, ele vai vestir um 42, tá, vai vestir tamanho M, esse aqui, ó, lindo, lindo, lindo esse blazer verde, e ele tá 30 reais, tá, gente, 30 reais, tá, esse blazer, ó, maravilhoso, ó, lindo, peça número 5, pede pelo número da peça, tá, gente, peça 5 tem esse vestido, um vestidinho de malha, bem soltinho, bem gostosinho pro verão, olha que lindo esse vestido, tá bem pretinho, tá, ele vai vestir 42, ele vai vestir 90 de busto, ele tem um elástico na cintura, tá, bem bonito esse vestido, e ele tá 23 reais, tá, e o forrinho dele é bem grossinho, gente, ó, ele tem forro, tá, então ele não é transparente, esse aqui tá tamanho M, peça número 6, linda essa camisa, olha, uma camisa tamanho 46, muito bonita, tá, ela é assim, alongada, ó, vai vestir 46, 48, o braço dela é assim, ela tem esses detalhes, tá, linda, linda, linda essa camisa, ó, uma camisa muito boa, tá, de qualidade, e essa aqui tá 23 reais, tá, gente, belíssima, peça número 7, peça 7 tem essa blusa da Carol, com dois L, GG, eu acredito que seja uma blusa, né, uma vesti-leg, ela tem esses bolsinhos assim, ó, estradinha de malha, bem boa, bem fresquinha, gente, pro verão, ela vai vestir 46, 48, ela é bem larga, e essa blusa aqui, ela tá 20 reais, tá, gente, bem conservadinha, tá, ela tem essas listras assim, ó, tá, bem bonita, da marca Carol, com dois L, tá, é uma vest-leg, né, gente, próxima peça, gente, peça número 8, tem uma camisa, uma polo da Lacoste, tá, olha essa polo da Lacoste, gente, que linda, nesse tom de amarelo, tá, eu tô vendo, tá, não tem mancha, gente, porque faz dias que eu garimpei essas peças, mas tô vendo que não, olha, as axilas, ela tá assim, ela é uma peça muito, muito boa, tá, da marca Lacoste, ó, linda, 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 essa camisa, dá pra super usar já até no ano novo, né, gente, na cor amarela, deixa eu olhar a etiqueta aqui, deixa um like aí pra mim, tem até, ai, gente, tem até um botão de reserva, um botão de reserva escrito Lacoste, ó, um botãozinho de reserva escrito Lacoste, os botõezinhos são originais, tá, linda, 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 essa polo da Lacoste do 46, vai vestir um 48, 50, tá, gente, ela é grande, essa da Lacoste tá 30 reais, tá, gente, 30 reais, porque ela tá uma, nem preciso falar quanto que custa uma polo da Lacoste, né, gente, nova, essa ali tá semi-nova, tá, peça número 9, também semi-nova, gente, perfeito estado, olha essa calça, que linda, só que assim, ó, ela vai servir um corpinho bem magrinho, tá, essa aqui, ela é flare nas pernas, olha que linda essa calça, gente, eu achei lindíssima essa calça, tá, com essa perna flare, assim, ó, dá um diferencial pra peça, né, ó, ela tá assim no fundo, tá, bem bonita, atrás ela é assim, uma calça bem conservada, tá, eu não sei falar a marca, gente, ela tá tamanho 36, tá, ela vai vestir um corpinho 36, 34, 36, tá, e essa calça aqui tá só 23 reais, gente, você sabe que é um absurdo o preço de uma calça jeans nova, né, e aí tu compra peças semi-novas por 23 reais, gente, dá sim pra fazer muita economia comprando em brechó, mesma coisa essa polo da Lacoste aqui, uma nova, não sai por menos de 200 reais, e tu compra semi-nova por 30, às vezes até menos, né, a última peça vocês vão se surpreender, tá, não pula o vídeo, tá, gente, bora lá, peça número 10, essa calça, ela tem um punho embaixo diferente, mas eu gostei dela, quis trazer pra vocês, tá, ela é da marca Hering, tá, 100% algodão, e olha essa calça de moletom, gente, tá vendo, ela é assim de moletom, com essa cintura, né, com esse elástico, e embaixo ela é assim, ela tem esse punho, ela tem esse negócio que tu amarra, sabe, ela é diferente, né, gente, aí tu dá esse nó, ó, não vou desmanchar, mas é uma calça de moletom, bem bonita, vai vestir aí um 42, pra ficar soltinha, né, olha, pra ficar soltinha, e ela tá 25 reais, essa calça de moletom da Hering, tá, sempre buscando trazer roupas boas pra vocês, tá, gente, nem sempre eu consigo plus size, não é culpa minha, é porque não tem, tá, peça número 11, tem uma calça que eu achei linda essa cor, uma calça muito boa, da marca H&M, tá, gente, olha quanta roupa de qualidade, gente, de marca eu trago pra vocês, né, e ainda ela vem com dois botões reserva, gente, olha isso, é a prova de que a peça não é seminova, gente, se tivesse colocado numa máquina pra lavar 300 vezes, isso aqui já nem existia mais, tava quebrado, né, e da marca H&M, tá, gente, só que ela tá amassadinha, é uma calça social de sarja, ó, tá, ela é uma calça social da marca H&M, ela tem bolso aqui na frente, ó, tá, atrás ela tem dois bolsos, tá, bolsinhos, ela é um pouco mais escura do que tá no vídeo, deixa eu me afastar que fica a cor original dela, é essa, tá, gente, a cor original, tá, essa calça aqui vai vestir um 42, tá, vai vestir um 42 e ela tá 28 reais, gente, marca H&M, gente, tá, bora lá, com certeza se vocês fossem no Instagram, por exemplo, comprar das brechonistas de lá, essa calça da H&M vocês não pagariam menos de 49,90, 59,90, porque lá os preços são bem assim, gente, a maioria vende assim, sabe, peça número 12, tá, tenho certeza que a última peça que eu vou vender pra vocês pelo valor que eu vou pedir lá sairia 150 reais, gente, porque ela é da Zara e sabemos que Zara é caro, né, bom, peça número 12, tem essa bermuda, uma bermudinha, bem boa também, tá, gente, eu procuro sempre bermudinhas boas assim pra trazer pra vocês, beleza, ó, ela tem esse botãozinho, esse botão assim, ela é dessa marca que eu não vou saber falar porque é letras cursiva, cursiva, tá, vai vestir um 42 essa aqui, tá, tá com cara de 42, essa bermuda aqui, ó, bem bonitinha e essa bermuda aqui tá só 18 reais, tá, gente, 18 reais, lindíssima, tá, peça número 12, peça número 13, lindo esse aqui também, dá pra fazer um lookinho de final de ano, ó, achei lindo esse shortinho, com esses detalhes, tá, o short mais barato aqui na minha cidade, gente, a gente compra naquelas lojinhas bem popular assim, que é roupas do Brás, é 50 reais, aí, gente, um dia eu vou levar vocês lá pra mostrar os preços, ó, tá, esses spikezinhos assim ela tem, e essa aqui, ela é da Blue Steel, tamanho 36, vai vestir um corpinho 34, 36, tá, essa aqui tá 20 reais, gente, perfeito estado, tá, às vezes as pessoas me perguntam, ai, Giz, o branco tá encardido, cara, o dia que chegar um branco na tua casa encardido, com mancha, não pode parar de me seguir e parar de comprar de mim, gente, porque eu não compro, tá, então às vezes as pessoas só fazem umas perguntas assim, que fica perguntando se é real, tá, tá no direito de perguntar, né, gente, mas eu já falei várias vezes que eu não pego branco encardido, nem branco com mancha, né, é porque eu não lavo, então eu não vou querer trazer uma coisa nojenta pra vocês terem que lavar em casa, né, peça número 14, ó, tem esse bode, eu achei bonito, na verdade ele é um bode, eu acho que barra, eu acho que barra, barra, pra tomar banho, né, maior que eu quero dizer, né, mas acho que é mais um bode, né, gente, ele tem um suplex muito, muito bom, tá, muito bom, tem esse detalhe aqui na frente, ele tem um detalhe em tule aqui, ó, ele deve uma leve transparência, tá, esse bode tá 18 reais, tá, gente, um suplex muito, muito bom, e ele vai vestir um tamanho M, tá, ele vai vestir aí um 42, tá, peça número 15, olha que lindo esse vestido, um vestido maravilhoso, semi novo, tá, gente, ele é de malha, lindíssimo, lindíssimo, tu amarra aqui na frente, ó, tá, ele é transpassado, como vocês podem ver, ó, tá, ele é transpassado, perfeito estado, tá, gente, perfeito estado, ele vai vestir aí um corpinho 38, tá, ele vai vestir um 38, 40, esse vestido aqui ele tá 30 reais, tá, gente, ele tá bem novinho, esse vestido, tá, bem novinho, ó, semi novo, né, gente, e olha essa, 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 essa renda que ele tem, coisa linda, ó, ele é muito bonito esse vestido, lindo, 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 peça número 16, tem mais um shortinho, ó, tem esse short, e daí ele tem esse dextroide, né, que fala, ele é assim atrás, ó, ele tem esse detalhe no bolso, ele é da marca Biotipo, que é uma marca até boa, ele é tamanho 44, tá, gente, e esse short aqui, ele tá 20 reais, tá, 20 reais da Biotipo, tamanho 44, até nem sei se não serve pra mim isso aqui, tô precisando de um shortinho, gente, olha, é capaz de servir em mim, vou cimentar ele, se ninguém comprar eu fico, né, também preciso de short, gente, olha a calça, a próxima peça, 17, é simplesmente, gente, uma calça da Lely's Blank, tá, eu não conhecia nada de marca, gente, não sabia o que era a marca até começar a trabalhar com brechó, depois que eu fui descobrindo, né, que Lely's Blank é caro, que Zara é caro, que, sabe, essas outras marcas, olha essa calça, ele é diferente também, ó, ela é uma calça da Lely's Blank, maravilhosa, ó, tá, ela tem ali a marca dela, atrás também, a perna dela é meia flare, tá, gente, ó, e ela tem esse detalhe no joelho ali, tá vendo, ela tem esse detalhe ali, ó, enrugadinho, né, e ela é flare, linda, 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 na cor dela é um laranja, ela tem pouco suplex, tá, mas ela tem, essa aqui vai vestir um tamanho 40, tá 38 na etiqueta, tá, gente, ó, maravilhosa, essa calça da Lely's Blank, gente, ela tá 35, tá, 35, ó, uma Lely's Blank, maravilhoso, bora lá, a próxima peça é semi-nova também, gente, olha quanta peça semi-nova eu tô trazendo pra vocês também, tá, peça semi-nova essa calça, tinha um, acho que tinha três calças iguais, só pra vocês terem uma ideia como elas são novas, na verdade, não são nem semi-novas, são novas, que tinha três iguais, né, eu peguei duas, e uma outra cliente que tava no bazar pegou uma outra, e eu peguei um short que é do mesmo tecido, lindíssimo short, eu já vou mostrar pra vocês, ó, então, essa calça aqui é a peça número 18, tá, peça 18, ó, é essa calça, gente, ela é aquelas calças que fica menor em cima, né, e mais folgadinha embaixo, ó, tá, ela é assim, essa calça, o quadril dela é mais largo, né, ela vai vestir 40, essa calça, tá, gente, vai vestir um 40, 42, ela tem o quadril bem largo, tá tamanho P na etiqueta, mas com certeza ela vai vestir um 42, ó, que o quadril dela deve ter um 110 quadril, ó, tá vendo, ela é bem larguinha, essa calça aqui, gente, praticamente nova, tá, ela tá 30 reais, tá, ela é uma azul bem bonito, ó, tá vendo, um tecido bom, social, tá, e o quadril dela é bem altão, ó, bora lá, peça número 19, tem essa calça de moletom masculina, bem plus size, sabe, ó, masculina ou feminina, né, gente, tanto faz, tiraram a etiqueta dela, ó, mas ela vai vestir um 48, ó, e ela tem aqui, ó, ela tem o punho, né, da calça, é assim, é uma calça de qualidade, gente, tá, uma calça de moletom de muita qualidade, tá, ela não é grossa, mas ela é uma calça muito boa, ó, tá, essa calça aqui, gente, ela tá 25 reais, tá, ó, uma calça de moletom, vai vestir 48,50, tô ficando cansada na hora de falar, gente, não sei porquê, assim de ficar falando direto, sabe, peça número 20, tem esse vestido, eu teria que botar na Gigi esse vestido, gente, pra mostrar pra vocês direito, ó, mas ele, na verdade, ele é frente única, tá, ele tem forrinho, aí tu coloca aqui, ó, ui, e aí, né, atrás ele vai ficar frente única, tá, achei bonito esse azul com marrom, ó, que lindo, ele é um cetim, tá, lindinho, lindinho, ele fica com as costas de fora, na verdade, né, tem gato pescoço, fica com as costas de fora, tá, ele vai vestir até um 40, gente, vai vestir até 90 de busto, tá, do 38 ao 40 ele vai servir, ele tem um zíper que abre aqui, ó, e esse vestidinho tá 20 reais, tá, bem bonitinho, gente, bem, bem conservado também, tá, olha que linda essa estampa, essa mescla de cores do azul com marrom, lindo, bora lá, peça número 21, tem outro vestido lindíssimo também, olha esse vestido que lindo, eu amei esse vestido, amei, 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 deixa eu ver se ele tem marca, ele é da marca Laue, parece marca boa, gente, parece ser marca de boutique, assim, coisa boa, sabe, a marca dele é Laue, olha, eu achei belíssimo, meninas, olha, e ele, pra mim, ó, pra mim, ele tem aqui um florex, que daí tu expande, tá, mas ele vai vestir um 38, tá, gente, ele não vai vestir muito, assim, ele vai vestir 80 de busto, pra mim, com 1,65m, ele fica bem abaixo do joelho, ele fica quase no meu tornozelo com 1,65m, tá, esse vestido aqui, ele tá 30 reais, tá, gente, perfeito, tá, ó, lindo, 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 ele tem um toque bem gostoso, assim, ó, não sei se não tem alguma coisa de seda nesse tecido, gente, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada na etiqueta, será que vai ter etiqueta? Eu adoro ler etiqueta, gente, vocês me prepararam que eu tô toda hora lendo etiqueta das roupas, porque eu adoro ver do que que é, ah, não, ele não é, gente, ele é viscose mesmo, tá, Laue modas, mas é muito gostoso o toque dessa viscose, hein, nossa, jurava que tinha seda, gente, peça 22, olha só, só pra você ter uma ideia, como essa calça é nova, gente, tá vendo o tecido desse short, dessa calça, são iguais, é o mesmo tecido, gente, o mesmo, porque eles são novos, tá, deixa eu botar aqui, eles são novos, peça 22, olha isso aqui, gente, ó, eu queria um pouquinho maior pra servir pra mim, lindo, 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 gente, o mesmo tecido da calça, tá, da calça que eu mostrei pra vocês, tem o bolsinho, gente, ele tá novo, tá, tá, tá novo, 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 esse short aqui, ele tá 30 reais, tá, gente, muito, muito barato, tá, porque eu compro, eu vou em loja, gente, eu sei quanto que custa um shortinho assim, tá, lindíssimo esse short social, cintura bem alta, ó, tá, e já compra calça junto, gente, com menos de 100 reais, menos de 100 reais, tu vai levar um short novo, uma calça nova, cara, depois dizem que brechó não é vida, gente, porque o que que tu faz com 100 reais numa loja, gente, eu tenho vontade de chorar, gente, uma sandalinha, aquela sandalinha, com duas tirinhas, 200 reais, você já parou pra pensar, gente, o quanto as lojas cobram coisas absurdas, umas coisas assim, não tem nada a ver, sabe, e olha esse short, que leidão, essa 22, ah, ele vai vestir, gente, um 42, tá, vai vestir aí, deixa eu medir pra vocês aqui, peraí, tá, ele tem, gente, 88 de cintura, tá, ele vai vestir com certeza um 42, o quadril é maior um pouquinho, tá, o quadril é 106, tá, então ele vai vestir um 42, essa peça aqui, maravilhoso, tá, uma peça nova por 30 reais, tá, ai, Giz, eu não tenho dinheiro agora, eu já tenho caixinha contigo, não tem problema, a gente dá um prazo, e não vai subir o valor do short, gente, tá, independente quem paga a vista, quem paga um pouco depois, o valor é o mesmo, tá, não tem acréscimo, tá bom, porque a gente poderia, né, ai, já que vai pagar daqui uma semana, então o valor do short aumenta a 2 reais, não, vai ficar o mesmo valor, tá, peça número 23, tem essa camisa, ela tem uma estampa bem interessante, tá, gente, ó, ela é da marca Millennium, acho que é assim, ela tem essa estampa, tá, ela vai servir um 90 de busto, ela vai vestir até um 42, tá, ó, essa camisa, e ela tá 20 reais, tá, bem bonita, bem boa, eu dei muita sorte nesse garimpo, gente, olha, pensa assim, ó, que em meia hora eu garimpei, sei lá, todas essas peças boas, assim, eu acho que ninguém tinha ido no bazar ainda, ai, gente, fiquei tão, tão feliz, sabe, é muito bom, né, quando a gente consegue pegar peças boas, assim, é o que eu sempre busco, sabe, peraí, 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 deixa eu, eu ia fechar aqui, gente, mas minha unha tá atrapalhando, olha essa camisa, gente, que coisa linda, olha que linda essa blusa, isso aqui pro ano novo, ai, Gisa, tem preto, mas tem dourado, tem dourado, gente, olha a riqueza dessa camisa, olha isso aqui, lindíssima, né, fora que ela tem um tecido bem gostosinho, não vai ficar quente, apesar que ela tem um forro aqui, ó, tá, pra não deixar transparente, né, ela tem um forrinho, linda, linda, linda essa camisa, ela vai vestir, gente, um 42, porque o braço dela não é muito grande, tá, então mais do que isso vai trancar, né, então ela vai vestir um 42, essa camisa aqui, gente, ela tá 28 reais, tá, 28 reais apenas, olha essa gola, lindíssima, né, chique, ai, a última peça, gente, a última peça, quando eu vi, eu falei, não creio, não creio, gente, sabemos que a dona Zara tem umas roupas bem carinhas, né, gente, e essa saia simplesmente é da Zara, olha isso aqui, olha essa saia da Zara, gente, que coisa mais linda, arrasei ou não arrasei nesse look, gente, olha, caracas, olha que lindo, linda, linda, linda essa saia, tá, ó, gente, peças assim, onde vai ser disputada, tá, eu vou deixar pra quem realmente, né, é comprometida com o pagamento, tá, ó, linda, linda, linda essa saia, que às vezes a gente reserva, gente, pra outras pessoas pra pagarem depois, e elas tiram da reserva, então essas peças assim, que vai várias pessoas querer, a gente tem que passar logo, né, pra garantir a venda, deixa eu mostrar melhor pra vocês, a peça 25, tá, gente, ó, ela é da Zara, como vocês podem ver aqui na etiqueta, ela tem forro, ó, ela tem forro, tá, gente, belíssima, belíssima essa saia, eu acho que ela só não tem etiqueta, que eu queria ver a etiqueta dela, eu acho que ela não tem etiqueta, tem pessoas que cortam as etiquetas, né, gente, e essa aqui não tem etiqueta, tá, mas ela tem ali em cima, que ela é da Zara, foi cortada a etiqueta dela, linda, 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 ó, essa saia longa da Zara, gente, ela vai vestir até um 44, tá, ela estica, ó, ela deve ter o que, gente, peraí, cadê minha fita, deixa eu medir rapidinho pra vocês aqui, só pra vocês terem uma ideia, tá, ó, ela vai, 88, ela vai vestir um 42, então, tá, ela vai vestir tamanho 42, e de comprimento, gente, ela tem 95, tá, essa saia da Zara aqui, gente, ela tá 45 reais, tá, lindíssima, semi nova, e vale a pena, né, maravilhosa, a cor dela é um rosê, tá, essa cor aqui, tá, então, essas são as peças, gente, tá, a mais cara vai ser essa aqui, que é essa saia maravilhosa da Zara, e é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e vem fazer parte aí da família Gisacosta da Dica, vamos lá, né, gente, bater a meta de 35 mil seguidores até o final do ano, eu conto muito com vocês, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau, 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 e aí, e aí,